Américo Lopes, uma pancada de paixão Depois de algum tempo não quer mais me ver Não sei te entender Decidi, que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer por alguém assim Não pensa mais em mim Desejo que você aí, encontre alguém Que possa entender esse seu coração E que não conheça assim como eu, a sua indecisão Confesso que nunca senti, com outro alguém A sensação que senti, com você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Olha aqui Eu não suporto mais a sua indecisão Me diz que só na vida, a sua paixão Depois de algum tempo não quer mais me ver Não sei te entender Decidi, que vou esquecer, não te procuro mais Me ligando ou não, pra mim tanto faz Não quero mais sofrer por alguém assim Ou pensa mais em mim Ou pensa mais em mim Desejo que você aí, encontre alguém Que possa entender esse seu coração E que não conheça assim como eu, a sua indecisão Confesso que nunca senti, com outro alguém A sensação que senti, com você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir, eu amei você Américo Lopes, uma pancada de paixão Américo Lopes, no ritmo da paixão e da vaquijada Quem já perdeu um grande amor, vai entender essa história Quantas vezes eu sonhei e fiz projetos De construir uma vida de casal Mas meu sonho de carinho e afeto Foi só um sonho, não chegou a ser real Ela deixou um bilhete sobre a mesa Me dizendo, nosso amor chegou ao fim Dizia ainda, me desculpe a franqueza Essa vida não é vida para mim Meu castelo feito de sonhos e planos Seu desprezo jogou tudo pelo chão Esperança transformada em desenganos Alegria transformada em solidão É muito triste a gente dar amor profundo E em recompensa receber ingratidão Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração Será que todas as mulheres desse mundo Tem uma pedra no lugar do coração Será que todas as mulheres são assim Será que todas as mulheres são assim Será que todas as mulheres são assim Meu castelo feito de sonhos e planos Seu desprezo Seu desprezo jogou tudo pelo chão Esperança transformado Esperança transformada em desenganos Tem uma pedra no lugar do coração Mesmo assim Mesmo assim eu ainda acredito no amor E sei que vou encontrar Um grande amor para mim Américo Lopes Américo Lopes Eu agradeço a Deus Pela minha vida Agradeço minha mãe Minha mãezinha querida Minha mãezinha querida Ela me criou Com dificuldade Vive lá na roça Longe da cidade Eu nunca tive um pai Pra cuidar de mim Minha mãe querida Me criou assim Me criou assim Eu nunca tive um pai Pra cuidar de mim Minha mãe querida Minha mãe querida Me criou assim Mamãe Mamãe Eu agradeço a senhora Eu agradeço a senhora Pela minha vida E pela minha vitória Mamãe 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 Eu agradeço a senhora Mãe Pela minha vida E pela minha vida E pela minha vitória E pela minha vitória Mamãe Minha mãe querida Luz da minha vida Luz da minha vida Eu amo a senhora Mãe 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 Américo Lopes Oh meu bem, é hoje que a nossa noite vai pegar fogo, viu? Hoje eu vou te levar pra minha casa, lá pra minha cama Vem comigo, gostosa Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha, já tem todas ganhas de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija e me assanha, já tem todas manhas de me dominar Agora estou decidido, pra fazer contigo o que der e vier Vou matar seus desejos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijos, te levar pra cama e te fazer mulher Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Vou te matar de prazer, pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você, pra fazer amor, lá na minha cama Nossa noite vai ser linda demais, meu bem Eu tô morrendo de paixão, tô pegando fogo Quero arder no seu corpo, ai que tesão Alô galera, Américo Lopes numa rocha Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Ela não é essa santa, e você pensa que é Ela vive te traindo, fica esperta o seu mané Ela fala que te ama, mas é da boca pra fora Quando ela fica sozinha, pela porta da cozinha, entra macho toda hora Quando ela fica sozinha, pela porta da cozinha, entra macho toda hora Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Eu só tô te alertando, acredite se quiser O seu chifre está crescendo, fica esperto o seu mané Ela fala que te ama, mas é da boca pra fora Quando ela fica sozinha, pela porta da cozinha, entra macho toda hora Quando ela fica sozinha, pela porta da cozinha, entra macho toda hora Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Não coloque a mão no fogo amigo, pela sua mulher Pois toda vez que você sai pra trabalhar, ela faz da sua casa um verdadeiro cabaré Oh amigo, põe a mão no fogo não, faz isso não E depois, como é que você vai gostar do seu chifre, hein? Amém? Que lindo pai Valeu! Américo Lopes Uma pancada de paixão Pra quem tá apaixonado, isso é o veneno, bicho Oh, pancada de paixão Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Porque se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é o amor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porque que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor E essa vai especial pra cidade de Riachão O meu querido Estado do Maranhão Américo Lopes Américo Lopes Uma pancada de paixão E quem diz que patrão e empregada Não podem viver um grande amor Claro que pode Duas vezes por semana Ela faz relance aqui Cuida bem da minha casa E não sabe o que sinto por ti Estou apaixonado e ela precisa saber Que nos seus dias de folga Minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração Só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim E pra levar o show do Américo Lopes Pra todo o Brasil Você vai discar Zero operadora 62 8105 2007 Estou apaixonado e ela precisa saber Que nos seus dias de folga Minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração Só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Eu me encantei com um jeitinho seu Eu me encantei com um jeitinho seu Américo Lopes No ritmo da paixão e da vaquejada E essa canção é uma verdadeira lição de vida Meu pai eu vou lhe contar Um assunto delicado Nunca contei pra ninguém Pois me sinto envergonhado Quando essa carta abrir O senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado O senhor fez o que pôde Me mandando pra escola Mas eu nunca me esforcei Pro futuro eu não dei bola Agora já estou no fim Não faça nada por mim Vou morrer a qualquer hora O dinheiro que mandava Pra pagar a faculdade Eu comprava era cigarro Pra fumar pela cidade Ao colégio eu nunca ia E o senhor não sabia Da minha desnealdade Muitas vezes trabalhava Pra sustentar o meu vício Cada dia que passava Ficava bem mais difícil Pra mim não tem mais saída Já estou com a minha vida À beira do precipício Meu pai por favor Agora quero lhe pedir perdão Por tudo que lhe causei Por essa decepção Sei que foi despercebido Meu pai meu melhor amigo Eu fiz essa ingratidão Quero lhe dizer agora Antes de chegar a morte O senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Foi eu que não quis o bem Não posso culpar ninguém Me perdoe, seja forte Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Américo Lopes No ritmo da paixão E da vaquejada Américo Lopes Em um lugar Muito distante Numa casinha Lá do interior Morava um homem E uma mulher Sempre unidos Pelo amor A minha luta Era constante Era importante Nunca parar Uma família Bem numerosa E onze filhos Para criar Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Do lavrador Tenho saudade Daquele tempo Guardo comigo O coração Boas lembranças Boas lembranças Dos meus amigos Dos meus pais E dos meus irmãos Nossa família Nossa família Sempre unida Num mundo cheio De felicidade A nossa infância A nossa infância Bem pobrezinha Mas todos tinham Dignidade Estou falando Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Do lavrador Com muita luta E sacrifício Pois foi assim Que Deus quis Pois o sonho De todo pai É ver o filho Sempre feliz Esta batalha Já foi vencida Acho que posso Comemorar Mais um Meu pai Ficou velhinho E minha mãe Foi descansar Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Sempre unidos Sempre unidos Pelo amor A minha luta Era constante Era constante Era importante Nunca parar Uma família Uma família Estou falando Estou falando Venho de longe Venho de longe Américo Lopes Américo Lopes Uma pancada de paixão Você e eu Somos assim Feito via de mão dupla Sem você Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Você e eu Somos assim Feito via de mão dupla Sem você Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Feito dia e o sol Como a noite e o luar Feito sapato e a meia Feito sangue e aveia Não podemos desgrudar Feito a flor e a essência Como a criança Como a planta e a raiz Como a criança e o brinquedo Feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu Somos assim Feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Américo Lopes Uma pancada de paixão Feito dia e o sol Como a noite e o luar Feito sapato e a meia Feito sangue e aveia Não podemos desgrudar Feito a flor e a essência Como a planta e a raiz Como a criança e o brinquedo Feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu Somos assim Feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Você e eu somos assim Feito via de mão dupla Feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada E nem você sem mim E nem você sem mim Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Sem você eu não sou nada E nem você sem mim 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 Se eu não sou nada E nem você sem mim Me ame com espanto Ao me ver bebendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço Que eu estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o desfeito Meu Deus Eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço Eu reconheço Que eu estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o desfeito Meu Deus Eu estou ficando louco Cada dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir E não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Américo Lopes No ritmo da paixão e da vaquejada Américo Lopes Uma pancada de paixão Américo Lopes Uma pancada de paixão Meu bem Meu bem Visto melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos Vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais O meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Américo Lopes Américo Lopes No ritmo da paixão e da vaqueja Vaqueiro que é vaqueiro Vai se emocionar com essa história E é mais ou menos assim Na porteira do destino Lembro Lembro todo o meu passado De quando De quando eu era vaqueiro E trabalhava com gado Na casa Na casa que eu morava Nem a madeira sobrou As portas se apodreceram Veio o cupim devorou Ali só resta a saudade Foi Foi o que me restou Como posso esquecer O meu cavalo ligeiro Meu cachorro perdigueiro Que tanto me ajudou Os bois, o carro e a canga Só a saudade restou Lembro Lembro o meu chapéu de couro Minhas perneiras de pão Meu par de espora malato A bainha e o facão Assim era a minha vida Aonde? De vaqueiro no sertão E essa vai especialmente Pra minha cidade do coração Loreto Maranhão Loreto Maranhão Alô Loreto Que eu tô chegando Lembro o burrais e cancela Surdi o bebedor Os bois, o carro e a canga Só a saudade ficou Os bois, o carro e a canga Só a saudade ficou Só a saudade ficou Como posso esquecer Meu cavalo ligeiro Meu cachorro pedigueiro Que tanto me ajudou Os bois, o carro e a canga Só a saudade ficou Os bois, o carro e a canga Só a saudade ficou Ficou Os bois, o carro e a canga Só a saudade Só a saudade ficou Alô Vaquerão Alô Vaquerão Essa foi pensando em vocês Américo Lopes No ritmo da paixão e da vaquixada Quando te vi Coração disparou Na hora senti Senti que era amor Minhas pernas tremeram Senti um calafrio Esse amor, meu amor É o maior do Brasil Tem segredo mistério Esse seu idoliar Vou fazer o que for Pra poder desvendar Se teus lábios tem Eu também quero provar Feito abelha na flor Assim quero ficar Ficar pra sempre No seu coração E eternizar Essa nossa paixão Ficar pra sempre No seu coração E eternizar E eternizar Essa nossa paixão Quando te vi Coração disparou Na hora senti Senti que era amor Minhas pernas tremeram Senti um calafrio Esse amor, meu amor É o maior do Brasil Tem segredo mistério Tem segredo mistério Esse seu idoliar Vou fazer o que for Pra poder desventar Se teus lábios tem Eu também quero provar Feito abelha na flor Assim quero ficar Ficar pra sempre Ficar pra sempre No seu coração E eternizar Essa nossa paixão Ficar pra sempre No seu coração E eternizar Essa nossa paixão Essa nossa paixão Quando te vi Coração disparou Na hora senti Senti que era amor Minhas pernas tremeram Senti um calafrio Esse amor, meu amor É o maior do Brasil Aô, pancada! É paixão! Ô, saudade do meu Nordeste! Américo Lopes No ritmo da paixão E da vaquijada Essa minha palavra O sol É a palavra Tchau, tchau. 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 Tchau.